Preciso falar agora sobre um pedido inusitado da diretoria do Flamengo. Segundo André Rizek, apresentador de programa de TV no Sport TV, o presidente Rodolfo Landim procurou a CBF sugerindo mudanças no calendário. Tudo para que Corinthians e Flamengo possam fazer o jogo de volta da Copa do Brasil de fase semifinal sem os de solques da seleção ou das seleções por causa da data FIFA. O grande problema é o seguinte, até agora a CBF não anunciou as datas dos jogos nem de ida nem de volta das semifinais. No meio da partida de ida e de volta há a data FIFA e a data FIFA termina em 15 de outubro, uma terça-feira. Os jogos de semifinais precisariam acontecer na quarta 16 e na quinta 17. O natural seria que Flamengo e Corinthians disputassem o jogo na quinta para que existisse um período de 48 horas entre os jogos das seleções na América do Sul e essa partida de quinta-feira. O Flamengo entende que o melhor cenário seria antecipar jogos do Campeonato Brasileiro para 16 de outubro, durante ou dia seguinte à data FIFA, realizando no sábado, no dia 19, mais distante da data FIFA, o segundo confronto decisivo entre Corinthians e Flamengo, o jogo marcado para a Neoquímica Arena. O problema é que isso afetaria outros times, como por exemplo o Fluminense, adversário do Flamengo, no jogo marcado para o final de semana de 19 e 20 de outubro, e o Atlético Mineiro, rival do Corinthians, também na mesma data. Se o projeto, a ideia do Flamengo vingasse, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, se enfrentariam em 16 de outubro, permitindo, não é Atlético Mineiro não, é Atlético Paranaense, tá? Então onde você ouviu o galo, escute CAP. Então, só para vocês entenderem, a partida entre Corinthians e Flamengo aconteceria no dia 19 de outubro, num sábado, com a antecipação de dois jogos do brasileiro para o meio de semana. Duvido que essa história vingue, Corinthians tem visto o Campeonato Brasileiro como prioridade, acho que Atlético Paranaense e Fluminense também não vão ter interesse em jogar de forma antecipada. Mas, já gostaria de saber a sua opinião, você concorda, discorda? O que você pensa sobre o tema? Eu uso espaço para comentário, fechado? Eu uso espaço para comentário,